Olá, meus amigos! Olá, pessoal! Quero deixar pra vocês hoje mais um campo harmônico. Um campo harmônico de Sol maior. Olha, eu já deixei o de Dó, o de Ré, o de Mi e o de Fá. Agora eu vou deixar o de Sol, ok? Lembrando que Sol, primeiro grau, que é a tônica, é o dono do tom, é o tom, ok? Lembrando que sempre, o segundo grau, sempre, e o terceiro, sempre é menor. Então, se você está em Sol, né? Como é que é a escala maior de Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Então, olha, Sol, depois de Sol é o Lá, né? Sol, Lá. Então, esse Lá é o segundo grau. É o Lá menor. Sol, Sol maior, Lá menor, primeiro, é, segundo grau, né? Terceiro grau, Si menor. Aí vem o quarto grau, que é o quê? O Dó maior. E o quinto grau, o Ré maior. Porque a tonalidade de Sol e de todos os outros tons, a quarta e a quinta é maior, ok? Então, segundo grau, o menor, que é o Lá menor, aqui, ó, pode ser aqui. O Si menor, né? Tá? E aqui, o Mi menor, que é o sexto grau. O sétimo grau é o Fá, mas ele pode ser o Fá diminuta, ok? Olha, aqui é Ré diminuta, sustenido diminuta, aqui é Mi e aqui é Fá diminuta. Se você não quer fazer esse Fá diminuto, porque aprendi, está aprendendo, é complicado, é dissonante, você faz o Fá maior para substituir. Tem música que começa aqui, ó, e já vai direto para o Fá, tá bom? Depois é que ele volta os acordes do Sol. Então, estou explicando bem para vocês aqui. Vocês vão contra a música, que começa em Sol, desce direto para esse, depois para esse, depois para esse, e volta para cá. E ainda assim pega Si menor, Mi menor e Lá menor. Isso aqui é o campo harmônico de Sol, tá? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ou Fá diminuta. Ou Fá diminuta. Estou confundindo aqui o Fá diminuta com a outra aqui. Fá diminuta. Ok? Ou esse Fá aqui, tá bom? Então, esse campo harmônico é muito importante para você. Porque com o campo harmônico de um tom, você toca qualquer música, entendeu? É claro que tem as variações, você pode estar tocando em Sol e pegar aqui, ó, um Si com o Sétimo. Só que sempre que pegar esse aqui, em seguida, vai para esse acorde menor, ok? Essas aqui são variações que eu vou passar depois para vocês. As variações de cada tom, tá bom? E como aplicar. Eu vou explicar para vocês tudo, ok? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês peguem com facilidade, deixem aí um like, compartilhem para os amigos também aprenderem. Mas deixe seu like para o vídeo ser divulgado, para os outros também aprenderem. Eu estou dividindo o que sei com você. Você divide o que você está aprendendo também com os outros, ok? Então, contando com isso, um abraço. Tchau, pessoal. Espero que vocês gostem. Compartilhem aí para os amigos. Se inscrevam nesse canal, tá bom? Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.